Como é que se regula a frente de gaveta, no caso ela é de toque, são de toque, da Cervar, ela vai recolhendo o encosto aqui, muito bom isso aqui, eu não gostava de instalar por causa sempre dava problema na casa do cliente, agora isso aqui matou a pau, isso aqui matou a pau, é só gostar ela salta, adorei essa coisa, corrediça, tem que ficar essa folga aqui para dar a distância do disparo, só tem um porém, tu nunca pode apertar no canto, nem no canto, tem que ser no meio da, então aqui eu estou começando a regular a gaveta, vamos prender esses dois parafusos aqui, deu já está preso, aqui eu tenho que fazer uma limpeza da firma, tem bastante serviço, começa a dar bastante sujeira, que é plástico que tu embala perfil de alumínio e tal, normal, não, é que faz duas semanas não foi feita uma limpeza, aqui uma tulha, que é pra botar roupas, isso aqui é um banheiro, vai ter pedra aqui, então por isso que não tem acabamento do lado, tem até parafuso aqui do lado, que não vai ser direto, vai ter pedra, a tulha então, vai ser, toca nela e ela sai, fiz fininho, para ficar leve, sistema aguentar, tinha que fazer um enchimento ali para conseguir parafusar do lado, então, e essa aqui, essa frente já está pronta, agora a gente trabalha com gabaritos aqui, 3mm, chegamos e colocamos outra, e vamos vendo até chegar no meu esquema, segue o baile, então aqui nós estamos contra a gaveta, pode notar que tem gaveta que eu coloquei a corrediça mais para cima, aqui ó, no caso essa aqui está mais para baixo, e essa aqui está mais para baixo ainda, por causa que lá dentro vai ter um cano aqui, eu vou ter que fazer um recorte lá na hora, assim, com a serra copa, então para não bater na corrediça, a gente já trabalha tudo sob medida, sob medida é outro nível, então vamos para outra, pode ver que eu coloquei aqui os meus 3mm, ele está bem folgadinho, assim, está tranquilo, aí eu vou pegar o metro aqui, vou encostar lá embaixo, vamos ver quanto é que está dando aqui, 29,1mm, e aqui, 29,1mm, então está certo, eu posso continuar a dar segmento, porque se tivesse um pouco torto, eu tenho que dar uma levantada um pouquinho mais aqui, aí na outra gaveta mais um pouquinho, assim, chegar certo no, e tu tem que sempre seguir também o risco certinho aqui, ó, essa é a folga que ela vai ter, ó, porque tu precisa ter essa folga para dar o clique, né, para ela saltar, ó, fui abrir e caiu os gabaritos no chão, ó, tá vendo que ele já não quer entrar, ó, baixou, ó, baixou, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar eles, e colocar mais umas grossulinhas de fitinha, que é a própria fita de borda, só que no caso aqui branca, para dar uma subida a mais, até foi bom eu ter aberto, tu viu, quer dizer que já não está dando 3, está dando 2,5mm, uma coisa assim, ó, botei uma fitinha em cima do, do 3mm, aí ficou com 3,4mm, e isso aqui é bem interessante, depois não vai ter essa folga do lado aqui, porque, como eu disse, vai ter a pedra aqui, e a pedra vai vir aqui na frente, vamos supor que isso aqui seja a pedra, ó, ó, tu não vai ver do lado, nossa, a pedra vai passar isso aqui assim, ó, botar assim, fica melhor, assim, ó, claro, a pedra vai ter 5 de grossura, bem grossona, assim, então tu não vai ver essa fresta do lado, e no caso, se não desse para tapar a fresta, que é o móvel, não tem pedras, depende do móvel, tu faz a gaveta de interna, assim, ó, vamos fazer aqui assim, ó, tu faria ela, aqui não vai dar, assim, ó, ao invés dela bater na frente, e ficaria fresta, tu bate ela aqui dentro, ela ficaria só a fresta do lado, aí tu dava o clique, e ela saltava, tem que ser, daí, acabamento interno, daí, é mais complicado, porque qualquer, minuciosamente, uma coisa torta, aparece, então, aí tem que trabalhar na outra máquina, que tem muito mais precisão, né, mas, a princípio, trabalhando só com máquina de precisão, mas é que existe uma outra, que tu, tu liga ela, aí, ela dá um cortezinho, punk de bom, né, muito bom, bom, então, vamos lá, vamos prender o outro aqui, vou pegar aqui os parafusinhos, vou botar aqui, sempre gosto de botar um parafuso na boca, segurar, nem vou segurar prego, aqui, aqui tem outro, eu faço quatro furos, mas eu sempre prendo só dois, porque daí na casa do cliente, depois, na regulagem final, quando o móvel tá todo colocado, se eu precisar, ainda dá uma mexida, assim, e tal, eu só prendi dois, aí no final do final, eu prendo os quatro, até, que assim, eu ainda tenho chance de iniciar dois furos de parafuso, né, então, vamos prender ele, aí, ó, já vamos pra terceira, de baixo pra cima, né, porque, geralmente, eu calculo um, dois, três, quatro, de cima pra baixo, nem lei gibi, revista, assim, assim, e assim, então, no caso, seria, se tivesse aqui, quatro, 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 seria quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, não seria assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, não, é que nem ler revista, ler, livro, volto pra cima, faz assim, a não ser que o cara seja japonês, que lê do contrário, daí, aí é muita coisa, mas nós não somos oriental, então, vamos lá, vamos prender o outro, já botei aqui os parafusinhos, tirei a gaveta de cima, aqui um pouco do sistema, de novo, ó, e vamos prender, aqui tá com os riscos de lápis ainda, depois eu tenho que limpar toda a gaveta, eu só passei uma lixinha aqui nos cantos, depois tem que limpar a cola dela, vamos pra outra etapa aí, então, agora vamos pra última gaveta, só que agora tem que ser o contrário, eu tenho que colocar os sargentos virado pra dentro aqui, vocês já vão entender porquê, aqui, ó, os sargentos estão ao contrário, por quê? Por causa desse barrote aqui, ó, que é o sarrafo que sustenta o balcão, aí eu tenho que prender ele ao contrário aqui, eu não conseguiria fazer o contrário, porque essa coisa ia pegar no barrote aqui, ó, e aí como é que eu vou prender, entendeu? Dá pra fazer também se eu colocasse uns toquinhos lá dentro, mas aí é muita mal, assim já tá pronto, eu já faço o barrote de acordo com o que eu consigo trabalhar no grampo, 5 centímetros, de acordo com esses grampos, né, grampos do sargento, então vamos prender. Deu, tá fixo, vamos tirar aqui, vamos ver a fresta dele como é que tá, tá parelho, tá parelho, tá parelho. Deu uns 4 milímetros, vamos tirar o sargento. Ó, daí eu coloco toda essa rosca mais pra frente. Isso aqui é prateleira, aqui do meio. E é isso aí, pessoal, olha aí, ó. Toca, opa, toca, toca. Vai bem forte essa bola, ó. Essa última eu segurei agora pra não... Aqui então vem uma porta, aqui a tulha, também vem, ó, assim. Nesse caso aqui do banheiro eu fiz as gavetas branca e todo o móvel, assim, isso de acordo com o arquiteto, tudo, né, como o arquiteto pede e como o cliente quer. Mas no caso da cozinha, mas aqui no caso da cozinha, que já é um outro material, aqui tem pó que tá parado pra ele ser entregue, né. Foi feito também as gavetas na mesma cor do móvel, do padrão do móvel. Aqui tá esperando vir um puxador ainda, que é um puxador que vai a fita dentro. Então o fornecedor demora um pouco. Então as gavetas não foram feitas branco, foram feitas no padrão do mesmo móvel. Aqui, aqui vem a lixeira. Aqui ainda tá um pouquinho floxo, assim, por causa que eu tenho que acertar no final, ó, as duas lixeiras aqui. O cliente quis estrutura de metal, daí eu tive que criar essa tampa aqui, ó, pra prender. E porque eu gosto de fazer tipo uma gaveta, tipo uma gaveta, assim, ó. Olha o tamanho desses gavetão aqui, cara. Eu botei dois segmentos de corrediço pra aguentar o peso. Vai panela dentro. Aqui assim vai ser a pia. Aqui assim mais ou menos o cooktop. Esse aqui é o móvel aéreo. Aqui dentro vai o forno. Forno embutido, mais micro-ondas. Aqui daí o outro aéreo. Entendeu? Aqui tem a prateleira. Deixa eu ver, mas eu acho... Eu já cortei essa prateleira assim. Tá empilhada ali. Ó, ó, eu já queria dar toque, ó. Olha aí, ó. Aqui então é os porta-talheiros. Ele vem em determinado tamanho, daí tu tem que cortar ele fora aqui, ó. Nessas linhas aqui, ó. Sistema de medida certinho. Aqui também tem mais um. Aqui tem um gavetão monstro. Também botei dois segmentos de corrediço. E é isso aí. Esse aqui é o Hunter. Esse material aqui, ó. Esse material branco aqui é o Blanche. Aqui vai ter portas de vidro. E aqui portas de vidro. E esse aqui é o outro banheiro social da casa, aí. Eu tive que fazer assim, ó. Ó. Por causa tem cano aqui dentro. Vai sair um cano aqui. Cano d'água quente aqui. Aqui assim, mais ou menos, vai sair o esgoto. Pode ver que a segunda gaveta ali, ó. Também tá um pouco menor. Vai ter um cano de esgoto aqui assim. Daí eu já fiz o rebaixo também na lateral aqui pro encanador conseguir meter a mão de lá pra cá, assim. Senão depois... E aqui também eu já fiz um recorte pra ficar mais fácil de trabalhar. Mesmo não sendo cuba de embutir, ela é de sobrepor. Vai ter cinco centímetros de pedra aqui. Mármore, né? Mármore grego, italiano, sei lá. Essa aqui não é de toque, essa aqui é de puxar mesmo. Vai ter um puxador depois que a arquiteta vai escolher. Um, dois, três. Prateleira. Porta. Eu não vou conseguir abrir aqui por causa do... Que tá encostado aqui embaixo. E é isso aí. Segue o baile aí que tem que tocar, hein. Valeu, um abraço. Segue o baile aí. Agora vamos fazer essas duas aqui. Só que tem um porém, eu vou ter que... Ela vai ser única. Mas eu vou ter que seguir essa linha aqui, ó. Então eu vou ter que vazar ela. Cortar. Vocês vão ver. Negativo aqui, ó. Aqui tá outra, ó. E aqui eu botei essas fitas crepe pra proteger a cola de contato. Eu ia fazer um rebaixo, ia cortar no meio isso aqui. Ia fazer um encaixe grossão, assim. Mas a porta ia ficar molenga. Aí eu fiz só um rebaixo na serra. De quatro milímetros. Um pouquinho mais. Porque aí depois aumenta a grossura da fita, né. A fita chamóis. Tá maciza. Tive que cortar um fitetinho bem fininho aí com a... Com a tesoura e aqueles ali também. Mais uns dois minutos já dá pra colar, vai tá no ponto. Aqui então tá a fitinha do fundo e a das laterais. E aqui a fita crepe com a cola, ó. Não vai nem sujar a minha peça, ó. Não vou nem precisar passar thinner aqui na peça. Pra limpar. E aqui eu pego então um MDF de três milímetros, fininho. Pra fazer o... O aperto aqui. E dar o contato. Esfrego ele. E assim fica o negativo. Então agora vamos cortar aqui com a lâmina. Ó, já tá. Tô cortando por etapas aqui. Aqui dá pra arrancar fora. E aí ele pôs só passar a lâmina aqui. E terminar aqui. E é isso aí. Já cortei aqui o finalzinho aí, ó. Prontinho. Pena que ele não pega Full HD, essa camerazinha do celular aí. Assim não ia ficar show. Agora então eu passo um thinner lá dentro que tem cola. Eu dou... Como eu acabei de cortar, então... Pode ter se mexido, então... Eu vou... Fazer ela colar de novo. Tô fazendo assim porque ele pega só nas pontas. E lá embaixo... Tá, tô forçando a... Pra pressionar a fita pra colar o MDF. Então é isso aí. São as etapas, né. Que tem que fazer as coisas. O pessoal acha que... Sob medida é... Móveis sob medida ou qualquer o serviço. É... Não é assim que a gente chegar a comprar um carro. Na concessionária. Chego lá, eu quero esse. Escolhe e sai andando. Não. E tem que esperar. O pessoal não tem paciência pra... Pra... Entender que existe uma... Ah, tem fornecedor que faz alumínio, puxador. Aí, bah, aquele fornecedor não tem isso, né. Não tem aquilo, bah, então... Então é isso aí. Negativo. Pra acompanhar o segmento das gavetas. Vocês vão ver já, já. Informa. Já botei a porta. Daqui a pouco eu vou botar aqui o disparador da porta também. Tu clica na porta, ela salta. Outra coisa. Vocês estão ligados que fica essa folga aqui, né. Por causa que tem que dar um clique. Só que eu tenho que transpassar essa folga pra porta também, ó. Em vez dela ficar assim, ó, juntinho. Eu tenho que transpassar essa fresta pra porta. Ó, como é que tu faz. Tu coloca ela como se ela fosse certa. Faz um risquinho dentro dos... Dos miolinhos, né, que vai o parafuso. E coloca uns 3, 4 milímetros mais pra frente. A dobradiça. Aí depois tu vai poder usar tua regulagem lá. Entendeu? Tudo isso tem que pensar. Agora então a gente vai... Prender aquela frente ali. Aqui a parte de baixo. Aonde é a tulha. Só que eu não consigo prender grampos aqui, ó. Pra segurar a frente. Na tulha. Porque eu não tenho grampo com essa distância aqui de alavanca. Essa distância aqui, ó. Então eu vou ter que transpassar as medidas que eu tenho aqui. Tá vendo que ele tá aparelho por baixo? Então eu transpasso essa medida até aqui. E essa medida até aqui. Aí eu transpasso essa medida lateral até a folga que eu quero deixar. Uns 4 milímetros. E mais aqui em cima. Até ali. Transpasso lá naquele... Naquela peça. Bom, medidas conferidas. Aqui dá 3,4. E aqui 3,3. Aqui vai dá 3,7. E aqui 3,8. Uma coisa assim. Porque às vezes na hora de ajustar ele dá cedida. Cedida. Daí. Daí eu transpassei aqui, ó. Ele. E aqui aquela lateral. Tranquilo. Aí nós vamos... Ah, viu? Já fiz coisa errada. Essa transpassada aqui não é pra esse lado. É desse lado aqui, ó. Porque... Ela vai virar pra cá, né? Então vamos transpassar isso aqui pra cá. Viu? Transpassei agora pro lado certo. Vamos apagar esse. E esse. Tranquilo. Agora vamos... Agora a gente tira ela fora. Nessas orelhinhas aqui. Ela sai pra fora. Toda a corredira telescópica é assim com essas orelhinhas aqui. Uma pra cima e uma pra baixo. Depende... Não tem ordem. Isso. E agora a gente tira ela fora. Tirei fora. Agora a gente coloca ela aqui dentro dos limites. Ó. Tá aqui ela. Vamos trazer dentro do limite de baixo. Limite de baixo aqui, ó. Tem uma sujeirinha. Dentro do risco ali, ó. Vamos empurrar um pouquinho mais. Tá ali o risco. Notem que ela tem que vir bem mais pra cá. Então vamos... Vamos empurrar mais pra lá. Mais uns milímetros. Vamos bater aqui. Aqui já sumiu. Tá lá, Elio. Ali, ali. Vamos empurrar aqui só com o dedo. Ela já corre. Ó. Mal e mal dá pra ver o risco. Esse lado não. Tá ali ele. Tá ali ele. Então a gente... Entra aqui e bota uns dois parafusos por enquanto. Eu fiz um risco mais grosso em todo ele aqui, caso eu perdi a semedição. Botei dois parafusos. Aqueles dois eu não vou botar por enquanto. Então vamos instalá-la de novo. Aqui ela por baixo. Como é que eu fiz. Eu fiz um fundo grosso nela. Três parafusos. Um parafuso do lado. Ué, deu um vento aqui agora. Bem forte, né? Eu vou mexer as telhas de plástico. As telhas translúcidas. E tá aí a frente instalada. Eu vou ter que fazer algumas regulagens aqui. Eu vou ter que acabar botando pelo menos um parafuso lá embaixo. E vocês vão ver o que eu vou ter que regular aqui. Aqui é só uma sujeirinha. Notem que ela tá... O peso dela, ó. Ela tá fazendo com que ela caia para frente. Aqui não quer dizer, porque vocês sabem que eu tenho que ir lá, ó. A mão tá aqui embaixo. Que eu vou ter que regular aqui, né? A porta. Para ficar tudo na mesma linha. Essa outra regulagem aqui eu faço depois na porta ali certinho. Eu consigo trazer só a parte de cima. Para ficar parelhinho aqui. Isso é na obra. Eu vou ter que subir também, sabe? Mostrar como é que faz para subir. Solto os parafusos. Porque ela tá presa só em dois parafusos, né? A corrediça. A corrediça. E desço. Faço um risco aqui dentro. Para me saber onde eu coloco o novo parafuso. E cancelo esse furo aqui. E subo assim, ó. Na verdade eu tenho que descer a corrediça um milímetro. Para a gaveta subir um milímetro. Então tá na mão aí, pessoal. Opa! Às vezes o primeiro encaixa, que eu tirei ela de novo. O primeiro encaixa ele não pega. Vamos ver. É. É só acompanhar ver se soltou os dois. Sim. O primeiro encaixa ele não pega. O que eu fiz, ó. Podem ver que o parafuso já não tá no centro. Porque eu baixei a corrediça um milímetro. Para a gaveta subir um milímetro. Entendeu? Aqui tá só escrito, não é sujeiro. E é isso aí. Pô, ficou bem bom. Show de bola. Vamos ver se tem que tocar só na parte de cima. Ah, ela vai ter que tocar mais no meio. Porque na parte de cima, ela oscila assim, ó. E a corrediça tá lá embaixo, né. Então faz um... Certo é tocar bem aqui assim, ó. Quanto mais perto da corrediça, melhor. Daí é bem melhor. Porque eu vejo aqui, ela balanceia em cima. Quanto mais perto da corrediça, é bem melhor. Ó, não vai, ó. Então, colocando aqui, vai, ó. Mas não tem... Não tinha como botar a corrediça em cima. Porque... Porque não ia ficar legal. É. Vai dar problema. Acho que tem um cano aqui que vai passar. Por isso que eu não fiz. Então vamos colocar agora isso aqui, ó. Vamos colocar isso aqui agora. Na porta. Tu tem um ajuste fino na ponta. Tu pode aumentar mais, ó. Prende isso aqui no móvel. E isso aqui tu encaixa nele. Bom, pessoal. Acabei de instalar. Aqui é um parafuso. A prateleira, vocês estão vendo que não tá bem no meio. Por quê? Porque aqui assim vai ter um cano de esgoto, ó. Aqui um cano de água fria. E bem colado um cano de água quente aqui. Por isso que eu tenho que fazer um furo de serra-copo talvez aqui assim, ó. E mais um aqui assim. Então aqui, ó. Vamos testar a primeira vez. Eu nem... Eu só cliquei ele aqui, ó. Soltar ele. Não, mas eu vou ter que botar depois mais um parafuso no meio ali, ó. Tá vendo que tá saltado? Isso. Mas por enquanto agora é só pra nós ver aqui. Aí, ó. Tu pode regular ele girando também, pra sair mais pra frente, mais pra fora. Ó. Viu? Deu certinho aí. Ó. Aparelhinho. Bem como eu calculei certinho. Deu certinho. Ó. Ó. Eu quero abrir a gaveta 2. Pô, show de bola. Agora eu quero pegar aqui um papel higiênico aí dentro. Daí eu abro. Ah, não. Mas agora eu tenho que pegar e lavar minhas roupas que estão na turra. Daí eu pego as roupas que estão aí dentro. E é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Tá aqui ele, ó. Esses dois negativos e falsos. Negativos pra simular que dá continuidade, né. Depois vem mais os espelhos aqui. Eu tenho que colar o MDF, pra daí vem o pessoal do espelho. Ah, o mesmo material que vai ser esse móvel. Duas portas e vidro no fundo. Aqui, espelho e prateleira de vidro. Vocês estão vendo que aqui vai ter pedra, né. De 5 centímetros em tudo. Eu vou colocar agora uns... Umas... Uns sarrafos que dê 5 centímetros mais embutido pra dentro, lá no móvel. Porque daí na hora que o pessoal chega com a pedra, só chega com a pedra assim e... Aí o pessoal chega aqui. Eu vou botar aqui assim os 5 centímetros, né. Um sarrafo. Aí depois o pessoal só chega com um taco de pedra aqui assim, ó. Certinho 5 assim. E aí vem o... Barrote até lá assim. Fecha e fica 15 centímetros no chão aqui. Então é isso aí. Show de bola. Só fazer isso direitinho que tudo dá certo. Tudo tem etapas. Nada pode ser afobado. Depois eu vou botar umas tampinhas aqui pra não... Pra ficar show aqui. Pra tu não ver os... Tem uma sujeira de estopa ainda. Um MDF ali, ó. Sujeira de estopa colada. Então tá, pessoal. Ó, pode ver que ficou bem alinhado aqui, ó. O... O... Talvez depois eu ainda tenha um... Algum ajuste aqui que... Que eu faço, ó. Com esses parafusos aqui, ó. Da frente que tu faz. Pra regular a porta. Daí o cara vem aqui assim. Tem que cuidar. Então tá, pessoal. Beleza? Curte, compartilha. Se inscreve aí no canal. Dá um likezinho. E... Compartilha nas redes sociais aí. Meu canal tem de tudo. Tem meu serviço, que é marcenaria. Tem do meu carro. Tem de outros carros. Tem passeios. Tem de tudo aí. Loucuragem que o cara vem na rua. Então é isso aí. Beleza? Curte, compartilha. Qualquer coisa aí. Querendo serviço, móveis sob medida. Só escrever aí embaixo que eu passo contato. Beleza? Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.